Salve família do canal, tudo bem com vocês? Seus cocô de lagartixa Quem tá falando aqui é o Miss Shake trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui ó Hoje é um outro squadzinho, só pra gente distrair a gente aí, dimentar um pouquinho A gente vai embora, embora e dar liquidade, vamos ver o que vai dar essa partidazinha aí ó Certo? Tá ali meu parceiro P40, que é o Adilson, dono do canal Tá o Ketton, que é o filho dele, o Kazoo, o Yuri, que vai gravar um vídeo pra gente também O capo não tá saindo, o que tá acontecendo, tem que passar óleo Tchau, obrigado Eu não quero nem saber de fofoca, eu não quero saber de que capa vai rolar Começando bemzinho, o que tá acontecendo aqui né, cada um matou um, só que o sombra não matou nem a Botando um no squad escala, vai ser 4x3 Pensei que eu ia conseguir derrubar 4, uma rodada só, mas o jeito vai se derrubar só 3x né Porque... O pano não faz esse cara lá E se vocês meus companheiros de equipe deixarem também, porque eu perdi que passou nervoso O cara não... Perdeu não Passou na frente, deu mole, pros caras é vapo Olha lá, pros caras tá saindo lá O cara tá ali ó Vai ver uma... Clicada né, pros caras ver que não tá de brincadeira Bota aqui Eita porra família, me derrubou com capa só Calma, esse aqui é o foda da M500 É... O burad aqui não vai me levantar ó Não quis me levantar, tomou também Tomou o foda O famoso Tomou o famoso puro voodoo E eu caí igual cocô de largatinho Pra quem tava tão confiante né É, os caras também não tá pra brincadeira não Olha o Kettle aí ó, desenrolando nos capos Capinha, cuidado com as costas meu filho Não tô gravando o áudio dele família Porque eu não tenho um aplicativo bom aí pra Tá gravando o meu áudio do jogo E o áudio do squad né Se alguém souber aí, comenta aí Deixa nos comentários, tá bom Precisa nem ser o link, só o nome mesmo Que eu vou lá embaixo E aí... A gente pode tá gravando Se não... Se isso alguém achar né Porque eu já pesquisei, já pesquisei, pesquisei E não achei Mas acredito que alguém vá desenvolver um aplicativo Que possa tá disponibilizando essas funções aí Pra gente tá gravando uns vídeos de alta qualidade Para vocês, tá bom É... Será que quase isso vai... O... O Yuri vai desenrolar Não... Achei que fosse né Mas tá bom Começou agora um a um É, às vezes até é bom assim Perder um ou duas Porque... O final o vídeo ficou muito seco né Cinco minutinhos É... Muito pouco Seu conteúdo não dá pra interagir muito com vocês Claro que não é legal ter meu vídeo longo Mas também não é muito legal um vídeo tão curto né É... Desse tem cinco minutinhos Mas ficou daorinho o vídeo Ficou show de bola Eu vou subir aí pra vocês também tá Assistindo E se eu sei quando eu subir esse aqui Eu não já tiver subido ele né Filmeira É... Deixa aí um comentário Se vocês estão gostando aí De contosuagem De CS Se vocês querem ver Mais partida Ensinando Como subir a patente É... Modo Raqueado Modo clássico Vão ver vocês que manda aí Lá do canal Quem manda aqui É os internautas Ninguém já deu a cara ali Já deu a cara a tapa Pra parar o meu aqui Eu acertei uns capinhas Mas... Eu tô comendo não Você viu que eu dei uns capas Filmeira Mas... O capa que eu dei não... Derrubou ele Que derrubou mesmo Foi o tiro no peixe Mas tá contando E tá valendo Nada muda O foco é o mesmo O foco é... Da capa no coxinha E vamos ver aí No que resume Nessa partidinha aqui Duas Thompson Nas costas mesmo Que nós é... Radical... Rad... Hardcore Acho que é esse o nome Acho que é a certeza É nóis Tchau, obrigado Se morrer na chora É... O cara já deve ter a coma já Deve ter... Tudo avançado Pela esquerda lá Fiquei esperava De isso acontecer Só que sempre tem um Que vem aqui É radical Né? Na equipe dos caras Sempre É sempre o que toma Nas rebras Leve esse capa Quebrado pra casa Tá igual Bossa de... Largatixa Esse é o famoso Cocô de largato E o Catley Como sempre Desenrolando Nas partidinhas Que ele esteja gravando Também lá Ele falou que Tá gravando aí Não sei nem se ele tá gravando Esse vídeo aqui Ele estiver gravando Nem se eu subo esse Provavelmente ele esteja gravando Provavelmente ele esteja gravando E subo dele Eu subo o meu também Mas Vamos ver Vamos ver Esse vídeo tá Show de bola Que legal Já saímos aqui Com essa AWM Vamos ver que vai ser o primeiro A dar a cara Isso se for Ainda as caras Que difícil Que mais fácil Vim de costinha Bota a cara Viu que tem neguinho aqui Despertão aqui Essa aqui Tava de 12 Essa 12 É maldita Ela pega Um tempo Que aonde o cara correr Essa 12 É triste Mas vamos ver Ainda não Ainda se resume Vamos ver O que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Será que eles vão Deu lá Ou não E agora Vamos fazer Amizade Jogou a granada Amizade Essa vai ver Amizade agora Na cara Não tá pra brincadeira Não Acho que O Adilson Usou um Novo futuro Achei Ah Pediu amizade Fizeram amizade Eles pediu Um novo futuro E tal Quer dizer Usou um novo futuro E ele foi Derrubou de novo Agora já era Pra vocês Ver amigos Toma aí Amizade Amizade é isso aí Bala na cara Agora Já que os caras Não quis Amizade E nós Não ganhamos Os caras Pra fazer Amizade Agora Vamos dar Aquela amassada Pouco Pra entender E a cara Tomou Não quero nem Saber de fofoca Não Não Estar aí Está vindo Duxa Das Esse cara levantou um Que tinha Tá tudo caído Pode levantar dez vezes aí Que eu vou derrubar as dez Não quero nem saber Vai cair igual bosta de gato É uma partida Então esse foi o vídeo também Se você tem gostado Se inscreve-se Deixa seu like Compartilha com os amigos aí É nóis Valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau